Olá amigos, bom dia! Tudo bem? Estamos aqui animados, não é? E é tão bom assim quando a gente consegue ajudar os outros, quando as pessoas nos ajudam, sabe essa coisa de um facilitar a vida do outro? É bom demais. Até na natureza existe esse tipo de facilitação, digamos assim. Lá no deserto de Sonora é possível a gente encontrar muitos saguários. Saguários são cactos gigantes, gente, que tem muitas ramificações que parecem até um candelabro, né? Eles crescem em 20, 25 centímetros por ano, mas o incrível é que eles podem atingir 15 metros de altura e durar até 200 anos. Olha que legal! Os espinhos desse cacto são duros, são curtos, mas essa espécie produz grandes e belas flores e imagina você que essas flores brancas que produz só se abrem à noite. Agora, o crescimento desse cacto é possível porque ali tem uma condição de clima específico, existe um solo, uma proteção, tudo para ele poder se desenvolver. Enquanto o saguário se desenvolve, existem algumas plantas chamadas de facilitadoras que vão protegendo essa plantinha, esse cacto, ainda quando pequeno, dos predadores, das altas temperaturas, do dia a dia, assim, das geadas também. Enfim, uma dessas plantas é o palo verde. O palo verde, ele ajuda a melhorar o clima, ele propicia boas condições para o solo e faz com que o saguário se desenvolva. No princípio, o saguário está ali de boa, ele não prejudica a sua planta amiga, facilitadora, não. Mas quando o saguário cresce, ele pode absorver os nutrientes, sabe? E enfraquecendo agora a outra plantinha. Aí a gente tem, amigos, algumas lições para aprender aqui. Primeiro que nós temos uma grande missão. A nossa missão é de ser facilitadores, sim, para as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente, ao praticar essa missão, a gente precisa, sim, cuidar dessas pessoas, fazer diferença na vida, ajudá-las a crescer, protegê-las, né? E a gente pode fazer isso por meio de palavras, por meio de atitudes, enfim. Mas a gente também tem que cuidar, porque podemos correr o risco de existirem alguns saguários, né? Que vão depois sugar essas nossas reservas emocionais. Por isso a gente tem que ter um equilíbrio e uma coisa extremamente importante. A gente tem que sempre se manter conectado à fonte para nos reabastecer, que é Cristo Jesus. E apenas com Deus a gente vai poder ser realmente facilitadores com equilíbrio. Nós vamos ser reabastecidos, nós vamos cumprir nossa missão sem ficar exauridos. Porque, na verdade, gente, toda essa capacidade que a gente tem para ajudar, para fazer as coisas, são dons que Deus nos dá, são talentos que Deus nos dá, são oportunidades que Deus nos dá. É o seu Santo Espírito que Ele nos concede. Por isso que a gente consegue suprir o outro, né? Pelo poder dEle. Então, sejamos como o palo verde, aquela plantinha lá do deserto, fazendo a diferença nesse mundo que é tão árido. E esse cuidado essencial faz a gente, inclusive, pensar naquele texto de Hebreus, capítulo 10, verso 24, que diz o seguinte, E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Vamos orar? Deus amado, muito obrigada pela oportunidade de sermos facilitadores. Que sejamos completamente conectados a Ti, para executarmos essa missão e para nos protegermos também por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau.